AUTOFILIA na rota da Perosina Piauí que nos mandou dois álbuns aliás, uma delha e um álbum da banda Kavraverizer banda aí Black Death Trash Metal muito aí, como vocês podem perceber aí no começo esse som aí que estava no fundo tem bastante influência, bastante passagens ali influenciadas por Selfie Frost a influência aí de timbragem bem boninhos, Disaster House Fire, Dominion álbum ali Old Funeral paletadas rápidas ríspidas nós vamos curtir aí o álbum Poet of Immortality um álbum foi lançado em 2017 o primeiro álbum dos caras uma discografia extensa, uma banda foi formada em 2009 e traz aí na discografia várias lenas live álbuns em 2 e um sprint né da sua avó em 2019 mais um full lane o debut full lane dos caras é este aqui que está em minhas mãos Code of Immortality tem uma capa prevalece aí o preto e vermelho com duas lenas, quatro páginas, fotos dos caras no centro do encarte um posicionamento aqui anti cristão, anti white anti nasa a capa para as letras muito foda são dos caras muito ríspido, muito old school com um verdadeiro um verdadeiro Thresh Metal ali na naquelas influências naquelas fontes ali no final dos anos 80 começo dos anos 90 este álbum este álbum foi gravado aí no News Studio em 2016 já demorou aí um ano para lançar né gravado em 2016 lançar em 2017 mixagem e masterização de Watson Maldito no grotesque home studio um layout aqui dessa capa feito pelo o Death Hammer e a a front cover o desenho completamente old school absolutamente ali uma capa desenhada naquele naquela atmosfera gold Varatron Beherit Blasphemy as fotos aqui do encarte tirado aí pelo Gerson Vitor mas o Eduardo Silva que fez a capa no front cover muito foda estamos escritando aí no fundo a primeira faixa chama-se ancestral rights da sequência nós vamos de Darkness Vitor depois Manifesto Novel se liga aí AUTOFILIA o 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 Propagando, eu sei que não A CIDADE NO BRASIL 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 You Antichrist, hell's called drugs! I need it, lost in your game I need it in the sight of the age If the odds are ignoring me The sword has prepared as war The blade is real to fight A path in the end of the night The demons are calling me The sword has prepared as war The blade is real to fight A path in the end of the night The demons are calling me The sword has prepared as war The blade is real to fight A path in the end of the night The demons are calling me The sword has prepared as war The blade is real to fight A path in the end of the night The sword has been producing The blade is real to fight If the DOUED war is made too late I'm the one in your reach of the fire I'm the total of the power of the flame The immunity of my blood The immunity of the earth I'm the same as you fight I'm the last in your face I'm the same as the age I'm the one in your reach of the fire I'm the one in your reach of the fire I'm the one in your reach of the fire I'm the one in your fullness of the fire I'm the only one in your re-marqueness I'm the one in your waist I'm the one in your monde The coefficient of time O que é isso? 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 O que é isso?